Eu na moral, eu sou o nego drama na parada Eu vim chegando aqui se gastando na improvisada Sabe por que você não é bacana? Nego drama é o caralho Você só vive na loa, otário Eu vim te chegando aqui na levada Eu vim se gastando aqui na rima improvisada Parceiro, o meu festa é criativo Você é muito baixo, vive muito diminutivo Então, tá ligado? Eu chego na sequência Pra mim você só é o MC só de dependência Porque eu vim chegando aqui na moral Gastando esse menor na ondada instrumental Sabe por que você é o pior? Como é que tem uma mãe que cheira pó? Que cheira farinha, que cheira sabão e pó Então, tá ligado? Aqui é o da P.O. Sabe por que o Kima tem detergente? A sua mãe cheira pó e deve detergente Direto de resposta, MC Nego Prima 45 segundos Tchitian Chefe Matar ele, Tchitian 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 Tá ligado, va lá em Patar ele, da balu na câmera ó Seu mamãe que cheira, tá ligado, é-no improvisado Senho é pior que tua mãe que tá� Jonas Improvada de meia hora de relógio parado Se liga no meu papo, chego na improvisação Bargulho é muito doido, chego aqui desenvolvendo Tua mãe não é rodízima, todo mundo comendo Se liga no papo, o meu lado que eu chego fazendo brincadeira Lançando na instrumental menor, tu é cheiro pra caralho Se liga no meu papo, eu vou fazendo freestyle que é o trabalho O negro drama chega, sabe que eu fecho com jogging É diminutivo porque eu cito o teu nome Seu fraco arrombado, eu deixo meu legado E o negro drama pesado, eu passo e deixo o recado Tu é feio pra caralho, se liga no papo do lado Te fazer a pergunta, cadê teu dispassado Aí meu mano, eu tô naquele pique Aqui eu vou pra Niterói, São Paulo e aqui eu paro em Sergipe Bargulho é muito doido Tu tá feito Segundo round Feio pra caralho Mais 45 segundos O negro drama O negro é viado Quadrado Vodk invasiado, quadrado Vodk invasiado, quadrado Vodk invasiado, tá? Mais um buraco Com essa botina que é muito grande Meu nome tá ligado, eu vou chegando, rimando a margem distante Tu é feio pra caralho, olha só essa sobrancelha Se juntar as duas, nasce até uma ovelha Com aquele pelo feio Nada que cê recheio O negro drama pesada sabe que eu incendeio Bargulho é muito doido Eu tô naquele pique Favela vive, tu é feio Raiz do crack cê vive Bargulho é muito doido Eu tenho que gastar Se liga no papo bolado Eu vou improvisar Tu é feio pra cacete Boneco de mandiga Tu nem abri a boca Mas aparece a gengiva Suprema é muito feio Tem mais mente do que Johnny Se liga no meu papo Eu honra aqui o microfone Tá ligado parceiro O rima aqui sensacional Temas fique acordar de manhã E assistir Globo Rural Caraca Segundo round direito de resposta MCNT 45 segundos Aí Na moral Eu vim chegando aqui Gastando esse menor aqui no instrumental Se liga no menor Você é bicha A tua mãe não é farinha A geral passa linguiça Geral Porque a sua mãe é mais rodada Eu vim chegando aqui Fazendo uma improvisada O Nato está levando aqui na improvisação Ela está em torno de uma pedra de cacete Novo feijão Então Aqui na VO Porque tu tá ligado Eu sou uma mãe que xeropor Na moral Eu não vou nem acionando Eu não quero nem me rebaixar você Então sinceramente agora eu vim Pra gastar você Na moral Foi uma travada Mas eu vim aqui O Nato está levando aqui no instrumental Eu vim mandar a improvisada Eu estou em SG Na moral Eu vim gastando aqui Esse menor Aqui é surreal Uma parada do menor Sem dar B.O. Onde é ligado Parceiro Você é o pior É Nego Drama Pra mim tu tá fudido Porque é uma batalha Tá ligado Eu tô perdido Eu tô perdido É disso Última batalha da primeira fase Nego Drama vs NT NT vs Nego Drama Vamos resolver isso aqui Bairro que vem frio Arrimir Freestyle Do Nego Drama Bairro que vem frio M5 NT Bairro que vem frio Nego Drama Bairro que vem frio Bairro que vem frio Bairro que vem frio Classificado para a próxima Vamos dar o olho